Olá, meu nome é Suayme, tenho 10 anos, sou uma criança patrocinada pela Plan Internacional há 6 anos. Essa é minha avó, minha mãe, tudo pra mim, ela que me cria desde pequena. Quando eu nasci aí a minha mãe não deu conta de me criar, aí vovó. Se pra mim morar com ela eu não vou, não gosto, não deixo minha avó mais. Eu gosto, gosto pra escola, minha matéria favorita é matemática, estudando o sexto ano. Essa é a minha sala. Oi! Porque ela é uma escola que eu gosto assim desde pequena, que eu pra me esforçar mais, aprender, porque quando eu crescer eu quero ser médica, eu prefiro estar nos meus estudos. Porque daí a gente dá pra ver, minha prima, ela tinha 15 anos quando ela teve a filha dela e agora ela já tá com a filha dela grande, ela não pode estudar, não tá fazendo faculdade, por isso que eu quero me esforçar nos meus estudos. Na escola de Mariana, um grupo de colegas sempre deixa uma menina de lado, porque ela é muito, nunca deixam brincar e zoam dela com frequência. Então se tem uma coleguinha assim, a gente tem que se aproximar, né, fazer amizade com essa pessoa, encorajar ela a estar mais presente nas atividades e sempre trazendo ela pra fazer parte do grupo, não é verdade? Depois que eu entrei no projeto da PLAN Internacional, aprendi sobre, falar sobre os meus direitos, eu sei que eu tenho o direito de estudar e ir pra escola. Então assim eu posso realizar os meus sonhos. Esse é o ônibus que eu pego, essas são as minhas amigas. Esse é o centro comunitário que foi construído pela PLAN. No centro comunitário nós temos um projeto chamado Infância Feliz. O projeto Infância Feliz trabalha com crianças de 0 a 6 anos e seus pais, ajudar eles, ensinar eles, ter mais um cuidado com seus filhos. A professora ensina, canta histórias, canta musiquinha, ensina eles. Aí depois eles brincam no parquinho que tem bem do lado do centro comunitário que a PLAN Internacional construiu. E agora com o parquinho nós temos um lugar pra brincar livremente. Eu gosto de escrever cartas pro meu patrocinador, porque assim ele fica sabendo mais o que acontece aqui na minha cidade, como assim na minha vida. Querido amigo, eu tô mandando essa carta com todas as leis do meu coração. Eu quero te contar algumas coisas que acontecem aqui no meu país. Muitas crianças morrem de doenças tratadas. Muitas crianças se casam antes dos seus 8 anos de idade. Graças à sua ajuda a gente pode mudar essa realidade. Mando todas as suas falas que eu tô dizendo com a mão de suai. Obrigada por você ser patrocinador da PLAN Internacional. E aí Legenda por Sônia Ruberti